Música Fala meus amigos do blog Cultura Game, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha o jogaço que eu escolhi pra trazer no vídeo de hoje, espero que vocês curtam aí. Se trata de Mortal Kombat, galera, isso mesmo, versão pra arcade. Então eu vou começar aqui a jogatina, vamos falar um pouquinho a respeito desse jogo no decorrer do vídeo. É um jogo que eu particularmente gosto muito e eu resolvi trazer pra vocês e prestar essa singela homenagem aí. É um dos jogos que eu mais joguei na minha infância e um jogo que eu gosto muito graficamente e ele me agrada bastante. Eu escolhi, vocês estão vendo aí que eu comecei a jogatina escolhendo o Scorpion. Por que que eu escolhi o Scorpion, galera? Porque basicamente eu gosto muito desse vídeo do Scorpion, eu gosto muito da jogabilidade dele e desde o início do Mortal Kombat eu venho escolhendo ele. Claro que eu já joguei e jogo com outros lutadores também, mas o que mais eu gosto é o Scorpion. Principalmente nessa primeira versão aqui que eu acho ele bem, bem legal mesmo, assim, a roupa dele é bem, o traje dele, né, é bem interessante, bem legal e ele traz toda uma parte sombria aí pro jogo aí, uma parte macabra. Se você ainda não conhece o jogo, eu vou contar um pouquinho a respeito da história dele e se você, principalmente a galerinha mais nova aí, a galerinha que não pôde acompanhar o início desse jogo aqui, né, o lançamento dele. E se você já conhece, peço que você assista mesmo assim, você prestigie esse vídeo aqui, prestigie meu trabalho e espero que vocês curtam no final de todo esse vídeo, espero que vocês curtam bastante. Olha que legal essa parte aqui, galera, ó. Bem-vindo ao Fatality do jogo. Muito legal, né? Galera, então o jogo, basicamente, ele conta com sete lutadores aí, sete opções pra gente estar escolhendo de lutadores aí. São eles, o Kanon, Johnny Cage, a Sonya, o Sub-Zero, o Scorpion, o Liu Kang e o Raiden. Basicamente, são somente esses sete lutadores. A parte legal é que, no decorrer da jogatina, é possível a gente lutar contra o Rapplet. O Rapplet, o Rapplet, ou como diriam alguns amigos meus. E ele é bem, só que é um pouco difícil. Eu até pensei em trazer, eu tentei trazer pra vocês aí no vídeo, uma luta contra o Rapplet. Mas eu não consegui, até pelo fato de eu estar jogando num emulador. E essa versão aqui, e essa versão desse emulador, ele simplesmente não permite a gente mudar o nível de dificuldade do jogo. Eu estou jogando, preciso que pareça um nível hard desse jogo aqui. Que é, pelo que eu entendi aqui, segundo o emulador, é o nível dos arcades mesmo da época. É o nível que os arcades trabalhavam na época, de dificuldade. Então, é um senhor papa fichas, viu galera? Se você está pensando aí que antigamente era fácil jogar esse jogo, que não era não, viu galera? Olha que legal essa parte aqui, galera. É a parte bônus do jogo. Olha que show de bola. Então, esse jogo, assim, ele possui vários aspectos inovadores pra época, né? Um dos aspectos inovadores, né? É o fato de ele incluir poucos lutadores, porém, ele tem uma variedade enorme de cenários. Os cenários são muito bem diversificados, muito bem feitos, muito bem detalhados. Essa parte que vocês estão vendo aí, olha, é uma parte muito legal, né? É uma fase, né? Que é chamado de ponte, né? The Pit, né? A ponte. Vocês vão ver que eu vou, no final dela, eu vou suar um pouquinho contra o Liu Kang, que ele é bastante apelão aí. Mas no final dessa luta aí, eu vou aplicar um fatality aí. Vou jogar ele de baixo da ponte aí, pra baixo da ponte aí, vai ser bem legal. Então, assim, ele conta com esse aspecto, né? De inovadores pra época, se tratando de um jogo do início dos anos 90. Não existiam antes esse tipo de jogo, não existia na época, né? Então, ele veio pra inovar realmente. Ele tem, ele conta com muitos aspectos, principalmente fases de bônus. Olha, olha que legal. Bem sangrento, né? Então, o que eu gosto desse jogo, né? Ele tem, assim, um visual muito inovador, muito bacana. A jogabilidade é muito bem fluida. É muito simples também. Os golpes são muito fáceis de ser aplicados, né? Não é uma dificuldade. Isso que eu vejo em muitos, em os demais jogos da série Mortal Kombat, da franquia Mortal Kombat, eu acho que pecou um pouquinho, né? Eles até, na versão do Mortal Kombat 9, eles mudaram um pouquinho isso daí. Mas eu vejo que toda a série da franquia Mortal Kombat, né? Depois do primeiro, eles acabaram complicando um pouquinho até os golpes, né? Uma série de golpes que são difíceis de ser aplicados. Os fatalities se tornaram muito difíceis. Diferente dessa primeira versão, que os fatalities são muito simples. Qualquer pessoa poderia estar aplicando um fatality no final. Então, é coisa que realmente me chama bastante atenção. A ponte, por exemplo, né? Para você aplicar aquele fatality da ponte, simplesmente você dá um gancho e o personagem já... O seu adversário já cai da ponte. Então, é bem simples, né? Estar aplicando os golpes. Qualquer pessoa pode se divertir sem se preocupar muito com aquele monte de golpes, né? Que o jogo... Muitas vezes as outras versões da franquia acabam fazendo a gente passar horas olhando uma revista, procurando a forma e tentando, apanhando um pouquinho para aplicar um golpe. Olha aí, não vou conseguir fazer esse fatality. Ah, que pena. E era no meu adversário principal aí, né? No meu inimigo principal do jogo. Então, galera... É... Assim, basicamente, a parte que eu mais gosto, que eu chamo bastante atenção também nesse jogo, é a parte da história do desenvolvimento dele. É... Não sei se vocês conhecem, mas esse jogo, ele foi desenvolvido em apenas 10 meses. Um tempo recorde dos padrões da época. E... E ele tem, né? É uma parte, assim... Basicamente, a parte, né? De história dele, do desenvolvimento, muito diferente e que chama muito mais atenção do que a própria história do jogo. Assim, a história do jogo, acho que muitos de vocês já devem conhecer. Acho que vocês já devem ter assistido o filme Mortal Kombat, né? Onde ele fala que houve uma... Há uma guerra, né? De um mundo paralelo ao nosso, chamado Outland, né? E existe um... E houve uma batalha. E os humanos, eles perderam as 10 batalhas. E se perder a 11ª, a Terra vai ser consumida. Ele vai virar o Outland, né? Outland vai consumir. E aí, basicamente, né? O herói do jogo é o Liu Kang, né? Que ele é o... Ele tem a ajuda do trovão da luz aí, que é o Waden. E... E ele conta com outras... Outros personagens, outras... Outros personagens do jogo pra estar ajudando ele no confronto aí. Ó, que show de bola. Bem sinistro, né? E... E... Então, mas o que mais me chama atenção, né? Não é a história do jogo, basicamente, inicialmente. Sim, a... A parte... Essa parte aí eu não consegui, ó. Eu tentei quebrar a pedra aí, mas eu não consegui. Mas o que me chama mais atenção, de verdade, nesse jogo, é a parte da história no desenvolvimento. Se vocês não sabem ainda, esse jogo, ele teve... Ele teve vários nomes no decorrer da sua produção. Um dos nomes principais aí que ficou ditado pra ser levado, né? Como título dessa franquia aqui, era Kumite. Galera, esse jogo... Vocês tem noção que esse jogo era pra ter chamado Kumite. Um outro nome também que veio em pauta também é o Dragon Attack. Também poderia... Um outro nome que foi sugerido aí pela equipe de produção aí. E... E um último nome também que o pessoal pensou um pouquinho também na época era o nome de Fatality. Que levava o nome do golpe final aí, do golpe de misericórdia aí do jogo. E é legal porque, assim, esse jogo, ele foi lançado em agosto de 1992. Um ano... Quase um ano depois do lançamento de Street Fighter 2. E nessa época, né? Os arcades, eles estavam num processo, assim, meio que de declínio, né? Principalmente a sua popularidade. Não tava tendo muitos lançamentos de nomes, né? Muitos lançamentos de jogos realmente que vinham agradar os jogadores da época. E eis que surge, em março de 1991, o mais aguardado jogo da época, que é o Street Fighter 2, galera. Esse jogo foi lançado e realmente ele veio pra brilhantar e realmente dar um gás a mais aí pros arcades da época. Até pelo fato de, no começo dos anos 90, os fabricantes, eles estavam muito mais preocupados em trazer jogos pros consoles domésticos. O mercado em si tava se voltando para os consoles da época, né? Os consoles domésticos. Até porque era boa da vez mesmo, né? Eles estavam vendo que esse era um mercado bem interessante de tá investindo aí. Então a SEGA, a Nintendo, entre outros, né? Acabaram lançando, né? Assim, acabaram lançando vários consoles domésticos. Então, vários jogos nesse período estavam sendo lançados, né? E estavam agradando muito ao público mais casual, mais doméstico aí, né? Então, tava bem complicado esse processo de transição, né? Dos arcades, né? Até pelo fato de, nos anos 70 e 80, eles terem feito grande sucesso, né? Os arcades, os pinballs, as máquinas de pinballs também fizeram bastante sucesso. E já no começo dos anos 90, não tava tendo muito prestígio, assim, né? O pessoal, a galera tava preferindo muito mais jogar os jogos domésticos aí, né? Os consoles da época, os jogos bastante Sonic, Street Fighter, né? Também, o pessoal gostava de jogar bastante, Zelda, Mario... Então, é um dos jogos que o pessoal tava jogando bastante aí no início dos anos 90. Alex Kidd também, pro Master System, então, era bem legal, né? Então, isso acabou prejudicando um pouquinho os arcades. Então, a Capcom, ela teve uma grande sacada. Ela lançou, né, esse período de transição, aí, o período de declínio, digamos assim, dos arcades. A segunda versão do Street Fighter, da franquia Street Fighter, que seria Street Fighter 2. E isso acabou dando um ânimo a mais, um gás a mais. Realmente, foi um jogo que fez muito sucesso nesse ano de 91. E realmente chamou bastante atenção da Midway e de outros fabricantes aí, que também queriam trazer um jogo de peso pros arcades aí. Eis que a Midway, né, conheceu aí, acabou entrando em contato com um jovem programador chamado Ed Bon. E esse cara acabou reunindo uma equipe de feras mesmo pro desenvolvimento desse jogo. Eram eles, né, os designers John Tobias, o artista, né, que é a parte de arte do jogo, que era o John Vogel. E o designer de som também, que era o Dan Forden. Esses caras aí, junto com o Ed Bon, eles acabaram trazendo, né, fazendo, desenvolvendo esse jogo em apenas 10 meses, né, em parceria com a Midway aí. E eles, realmente, eles tiveram uma grande sacada, que era modificar um pouquinho o conceito de um jogo de arcade, né. Eles queriam fazer um jogo de luta, onde esse jogo de luta deveria ser impactante, né. Então o que eles fizeram... Olha aquele show de bola. Mais uma vez, o Barafó. Então o que eles fizeram trazer, né, um arcade... Todo mundo sabe que os jogos de arcade são jogos mais violentos. São jogos mais pro público adulto, não é coisa de criança, né. Todo mundo sabe disso. Então eles queriam trazer um jogo que fosse adulto, primeiramente, um jogo de luta adulto. Que fosse, trouxesse realidade pro game, pro jogo. Que isso fosse um jogo muito sangrento. E que tivesse alguma coisa, um fator inovador. No caso, né, os fatores inovadores desse jogo eram gráficos digitalizados, áudio muito bem feito, né. Muito bem sinistro, assim. Muito bem... Que trazem a parte caótica do jogo pra nossa realidade aqui. E, basicamente, também, pra finalizar, os fatalities, né. Que eram golpes especiais aplicados aí que faziam... Chamavam muita atenção e faziam muitos jogadores da época perderem muito dinheiro aí, né. Investirem muito dinheiro em fichas da época aí. Isso é um fichas. Se você jogou um arcade da época, o senhor vai falar a palavra ficha. Realmente você é um pouco velho, viu. Assim como eu também. Mas era um senhor papa ficha desse jogo aqui, galera. E eu tive uma certa dificuldade. Tô jogando ele no emulador agora. Joguei no emulador. Claro que você tá vendo uma gameplay que eu já joguei anteriormente. Não é, não tô jogando ao vivo aí. E eu panhei muito. Porque o emulador, ele simplesmente não permitia a minha diminuir, né. O nível de dificuldade do jogo. Então eu joguei no nível hard. Que é o único nível que tinha aí. E pelo que eu andei vendo aí nos manuais aí pela internet. Esse nível de dificuldade que eu joguei aí é o nível realmente da época. O nível do arcade mesmo. Que é o... Ele vinha pra galera, pra galerotado jogar aí no nível expert, né. No nível hard do jogo aí. E é bem difícil, viu. Eu passei algumas horas aí jogando. E passei praticamente uma noite inteira jogando. Pra passar dos chefões finais é bem difícil. E galera, parte e aspecto de história desse jogo aqui. Esse jogo, ele era pra ter vários nomes, como eu falei pra vocês aí. Ele era pra ter o nome de Kumite, Dragon Attack e Fatality. E eis que um belo dia, numa reunião de pauta. O Ed Bon, ele entrou no escritório pra fazer uma reunião com a equipe de desenvolvimento aí. Olha que churibola. Essa entrada triunfal do ouro aí. E eis que, né, no meio de tantos nomes que tinham em pauta aí, que estavam realmente sendo cogitados pra levar, né, o título desse jogo. Alguém, até hoje ninguém sabe, mas alguém escreveu do lado de fora do escritório a palavra Combat. A gente acredita nisso, né. Assim, até hoje ninguém sabe quem escreveu, né, a palavra, essa palavra. Mas Ed Bon olhou essa palavra Combat e inicialmente ela é escrita com a letra C, Combat, de Combate mesmo, né. E ela, assim, a pessoa que escreveu, escreveu com a letra C e ele acabou achando bem interessante, bem, realmente com a cara do jogo, né. Ele levou pra dentro do escritório, conversou com a equipe de desenvolvimento e realmente é o nome que tava mais, assim, o pessoal tava mais pensando mesmo, assim, em considerar mesmo esse nome, né. Que é o nome que fazia mais sentido pra essa franquia aí, pra esse jogo. E somente, só que durante algumas reuniões eles acabaram mudando um pouquinho a primeira letra, né, a primeira letra do nome Combat, né. Eles trocaram de C pra K, pra letra K, pra dar um pouco mais de impacto ao nome, né, pra trazer um pouco mais de realmente impacto mesmo. Porque o jogo é um jogo bastante violento e Combat com a letra K dava muito mais força, muito mais poder mesmo pra esse jogo, né. E depois de algum tempo, um certo tempo, eles acabaram entrando em contato com outro designer aí, que era um cara bem legal, um designer de máquinas de pinball, né. E um cara bem inovador também. E ele se chama Steve Ritchie. Esse cara ali acabou vendo que o nome mesmo, somente o nome Mortal, somente o nome Combat, perdão, apesar de ser um nome que tinha bastante impacto, né, bastante poder pra época, ele precisava de mais um nome a ser associado a ele, né, ter um nome composto. Ele pensou um pouquinho e tava chegando no nome, né, depois de muito pensar, chegou no nome de Mortal Kombat, isso mesmo, né. Nós chegamos aqui ao chefão final. E galera, antes que acabe o vídeo, uma última curiosidade desse jogo aqui, é que vocês acreditam que esse jogo era pra ter ser protagonizado protagonizado pro Jean-Claude Van Damme, pro ator Jean-Claude Van Damme aí, galera. Vocês querem que nisso? Isso mesmo, galera. Ele era, né, a Midway junto com a equipe de desenvolvimento, o Ed Bon e toda a galera, eles convidaram o Jean-Claude Van Damme aí, que era um astro dos anos 90 aí, um cara que tava no auge da sua carreira no início dos anos 90 aí. E ele ficou convidado pra ser protagonista desse jogo, pra ser um ator principal. Inicialmente não era pra ser o Liu Kang o personagem principal desse jogo, era pra ser o Johnny Cage. E o Jean-Claude Van Damme, ele era pra fazer o papel do Johnny Cage. Ele era pra ter, inclusive, até o corpo digitalizado, né, o seu corpo digitalizado. E o Johnny Cage era pra ter o aspecto físico, né, e a aparência do Jean-Claude Van Damme. Só que somente o nome mesmo, né, que não ia ser Van Damme, ele ia ser, é, ia ser Johnny Cage mesmo, né. Estranhamente, né, e curiosamente também, as primeiras letras do nome de Johnny Cage, né, ele ia se assemelhar muito com o nome do Jean-Claude, né, Johnny Cage, Jean-Claude. Então, talvez isso seja uma coisa meio que pensada na época, né, o nome Johnny Cage. Eles queriam, né, trazer uma estrela de Hollywood pra dentro do jogo, pra trazer um pouco mais de brilho, muito mais de emoção aí. Olha que show de bola. Nossa, é show de bola, galera. Esse final é épico aí. E, então, assim, mesmo assim, mesmo com o convite, o Van Damme, ele não aceitou, né, o convite. Ele alegou que ele tava ocupado demais gravando um filme no deserto do Arizona aí, que era o filme chamado Soldado Universal, acho que muitos de vocês já devem ter assistido. E ele simplesmente rejeitou o convite da Midway e acabou perdendo essa oportunidade aí de fazer parte desse brilhante jogo aí, que é o Mortal Kombat. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí da história. Lembrando também que esse jogo, ele foi produzido em apenas 10 meses. Ele realmente foi um jogo épico. Se você, de repente, um dia criticou aí... Ah, e um outro aspecto também. Olha, tá vendo aí, ó, Daniel Pessina. Cara, o orçamento desse jogo era muito curto. Muito curto mesmo. Tanto que, olha, o Daniel Pessina, ele fez... Se vocês olharem na tela, ele fez... Ele é o Johnny Cage, ele é o Raiden, ele é o Scorpion, e ele também faz o papel do Sub-Zero. Olha lá, o Daniel Pessina é Sub-Zero. Tá vendo? Então, um único ator fez o papel de quatro lutadores. Os demais, né, e o Kenon é outro, é o único cara que fez o mesmo Kenon. E o Liu Ken, ele é o... Ele é o Shang Tsung também, ele fez o papel de Shang Tsung. E o Goro, nada mais é que o John Tobias, ele fez, né, ele pegou um boneco, né, articulado, e acabou fazendo, né, uma... Acabou pegando, né, o boneco e acabou fazendo stop motion, né. Eu fiz algumas imagens aí com ele aí, em movimento bem remoto aí. Então é isso, galera. Esse é o final do jogo. Espero que vocês tenham curtido bastante. Espero que eu tenha tocado alguns pontos inovadores aí. Espero que vocês tenham curtido a cada coisa que eu falei pra vocês aí. E... Se você gostou, se você já conhece o meu trabalho, se você já tá por dentro do meu canal, espero que vocês favoritem esse vídeo, vocês divulguem pras suas redes sociais. Se você conhece algum amigo que curta bastante esses jogos antigos, que curta bastante esses jogos, principalmente jogos de lutas, espero que você possa, né, tá passando pra ele aí, que eu tá comentando com ele e que ele possa estar visitando o meu canal. E se você gostou, se você tá assistindo pela primeira vez, se você gostou do meu trabalho, não deixe de visitar os outros vídeos também. E se você gostou muito mesmo, não deixe de se inscrever. Dá uma força aí e se inscreva no meu canal, beleza? Já sabe, se quiser falar comigo, vou deixar aí pra vocês aí o Twitter na tela, nesse momento. Visitem o blog Cultura Game, dê uma força aí. E eu vou deixar pra vocês aí também, no final desse vídeo aqui, um extra, um conteúdo extra aí, com todos os fatalities aí dos outros personagens aí, que eu tenho certeza que vocês estão felizes aí. Se você não tem estômago... Se você tem estômago fraco, peço que vocês não assistam isso aí. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, fui galera, até mais, tchau, tchau. Explenção! Scorpion, win, fatality. Explenção! Sub-Zero, win, fatality. Explenção! Liu Kang, win, fatality. Explenção! Johnny Cage, wins, fatality. Explenção! Explenção! Kano, wins, fatality. Explenção! Explenção! Reden, wins, fatality. BAM! FINISH HIM! SONYA WINS FATALITY BAM! niman . , . . .